O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Mello, anunciou todos os secretários para o mandato nos próximos quatro anos. Para a segurança pública, ele escolheu o ex-comandante da Brigada Militar, Coronel Mário Ikeda, que concorreu a vereador e ficou na primeira suplência. Nós vamos conversar agora com o novo responsável da pasta, que vai nos contar sobre os planos e metas para esse trabalho importante na capital. Boa tarde, secretário. Seja muito bem-vindo ao Conexão RS. Há pouco nós falávamos aqui com o vice-governador e secretário de Segurança do Estado, Ranolfo Vieira Jr. Ele elogiava o trabalho do senhor, ele colocou como um grande nome para a secretaria em Porto Alegre. E falava também da dificuldade do Rio Grande do Sul ser em várias partes do Brasil também, em relação às facções. Como o senhor pretende atuar junto com o governo do Estado para reduzir esses grupos, a atividade desses grupos em Porto Alegre? Uma boa tarde. Boa tarde, Raim. Boa tarde a todos os telespectadores. E agradecer o elogio do vice-governador e parabenizar pela redução dos indicadores do homicídio, feminicídio. E excelente trabalho que vem desempenhando a frente do RS Seguro, que tem trazido a redução dos indicadores de criminalidade e aumentando a sensação de segurança da nossa população do Estado do Rio Grande do Sul. Bem, agora estamos assumindo a pasta de segurança no município de Porto Alegre para ajudar o prefeito Sebastião Melo e o vice-prefeito Ricardo Gomes. E nós estamos imbuídos aí na missão de melhorar as entregas da população porto-alegrense em relação à segurança. Nós temos agora como objetivo, aí já estamos trabalhando nisso, de, principalmente, para fazer agora uma grande diferença, trabalhar na lei de incentivo à segurança municipal, que seria a destinação de recursos, de impostos para a segurança pública. Porque sabemos que faz muita diferença para o servidor da segurança pública, no caso do município, do guarda municipal, que já trabalha com muito empenho, dedicação, motivação e treinamento, mas, além de tudo isso, melhor equipado, uma melhor viatura, com melhores condições estruturais para desempenhar a sua atividade e fazer, consequentemente, melhores entregas à população. Então, através da lei de incentivo à segurança, nós poderemos fazer melhores entregas. Também, promessa de campanha do nosso prefeito, buscar a redução da idade máxima de ingresso, reduzir a idade máxima de ingresso do guarda municipal, porque esta atividade exige o vigor físico para o desempenho da atividade, assim como da Brigada Militar, que é necessário ficar horas em pé, é necessário usar o vigor físico para o atendimento de ocorrências. Então, já estamos trabalhando nesse sentido, para que nós possamos, no menor prazo possível, melhorar as condições da guarda e de toda a segurança pública municipal, e, também, reduzindo a idade de ingresso, fazer novas inclusões para aumentar a atuação da guarda municipal e aumentar a percepção de segurança dos nossos moradores. Secretário, o senhor já se apoderou dos números, dos dados, o senhor está começando agora, né, nesse novo cargo, mas já é um expert em segurança pública, a gente conhece o seu trabalho. Qual o papel hoje, né, que o senhor vê da guarda municipal em Porto Alegre, quais os números de viaturas, qual o tamanho hoje da guarda militar, da guarda civil metropolitana em Porto Alegre, e qual o principal objetivo dela? Para a população entender, é importante explicar essa diferença, né, do trabalho do governo do Estado, do trabalho da Brigada Militar, as suas responsabilidades, e da Secretaria Municipal de Segurança. A guarda municipal, ela conta com aproximadamente 400 guardas, trabalhando na segurança dos próprios da prefeitura, os próprios do município, mas, também, ela tem uma vocação muito grande para um trabalho preventivo. Hoje, ela já desempenha um trabalho que é, principalmente, ele é visto junto à orla do gasômetro, uma atuação preventiva da guarda naquele local. Então, nós pretendemos potencializar ainda mais essa atuação, buscando trazer uma percepção de segurança ao morador de Porto Alegre, quando ele estiver numa praça, num parque, em outros locais, que a gente possa atender as demandas com este efetivo. E, observo que, atualmente, eles já estão com excelentes viaturas, com viaturas condizentes com a sua atividade, e a gente pretende melhorar ainda mais essa atuação com motivação, com capacitação, com a integração da guarda junto aos órgãos de segurança, tanto estadual quanto federal. E, com essa lei de incentivo, a gente busca equipar e dar melhores condições para melhorar ainda mais essa prestação de serviço. Além disso, nós contamos com uma estrutura do Centro Integrado de Comando e Controle, o SEIC, de Porto Alegre, uma estrutura que, hoje, nós já temos, o cercamento eletrônico. E esse cercamento, ele contribuiu ativamente, junto aos órgãos de segurança do Estado, na redução do indicador de furto e roubo de veículo. Porque, hoje, em todas as entradas do município, nós temos o cercamento eletrônico, passando um veículo furtado e roubado, ele nos dá um alerta. E esse alerta eletrônico nos permite reduzir o tempo resposta ao atendimento desta demanda. E, com isso, nós conseguimos participar, junto com o Estado, com os órgãos, tanto Brigada Militar e Polícia Civil, na redução do roubo e do furto do veículo. Além disso, com o trabalho preventivo, nós temos as câmeras de vídeo monitoramento das diversas secretarias, cada uma com uma finalidade, mas todos trabalhando para a segurança pública. Então, nós temos as câmeras de vídeo monitoramento que ajudam na prevenção, primeiro, na prevenção aos crimes, e, posteriormente, eles embasam a Polícia Civil, ajudam a Polícia Civil a responsabilizar, através da captação das imagens que foram gravadas, a responsabilização dos autores dos crimes. Com isso, além da prevenção, ajuda na responsabilização dos autores dos crimes. Então, nós temos uma estrutura que nós pretendemos ampliar e melhorar a atuação, integrando com os órgãos de segurança, tanto municipal, quanto estadual e federal. Acho que, com isso, dando essa ênfase nesse trabalho, a gente consegue melhorar ainda mais. E um pedido e uma promessa de campanha do nosso prefeito, de tornar a capital Porto Alegre na capital mais segura do Brasil. Então, acredito muito que, através da Lei de Incentivo à Segurança, a gente tenha condições de tornar isso uma realidade, com a ajuda dos empresários, com a ajuda do Instituto Cultural Floresta, com a ajuda dos políticos, dos nossos vereadores, que, com certeza, nos ajudarão a aprovar esta lei, para que a gente, no menor tempo possível, possa implementar esta lei e produzir uma percepção de segurança para a nossa população. Perfeito. E nós torcemos muito para que isso realmente aconteça. Secretário, agora, em função da pandemia, a guarda tem sido usada também para conter possíveis aglomerações, tem trabalhado também nesse sentido e é um dos objetivos do senhor? Sim, a guarda, ela faz cumprir as leis municipais e a guarda tem ajudado nesse sentido, ela está orientada nesse sentido. Ontem saiu o novo decreto do nosso prefeito, regulamentando aos moldes do governo do Estado, mas a guarda é, sim, o órgão fiscalizador das leis municipais. Assim como ela trabalha já nas questões de fiscalização das demais leis municípios, por exemplo, de pichação, descarte de lixo inadequado, que já tem trabalhado ativamente nisso, ela também auxilia nessa prevenção à disseminação do Covid. Secretário, hoje, na sua visão, qual o principal problema de Porto Alegre em relação à segurança pública? Em relação à segurança pública da forma, sobre a ótica municipal, eu acredito que nós temos vários gargalos referente a uso inadequado dos bens públicos. A população precisa se conscientizar que os bens públicos são da população e ela tem que ajudar a conservar, porque o município investe e a gente participou junto com o prefeito de vistorias, buscando dar uma visibilidade, um olhar do prefeito e dos seus secretários aos locais, aos bairros da nossa cidade e nós observamos uma série de depredações na cidade onde a gente está buscando reformar esses locais e tornar realmente condizente com o uso da população. E observamos que muitos desses locais foram recentemente conservados e arrumados e um pouco tempo depredados. Isso a guarda tem esse olhar para este trabalho, mas precisamos da conscientização e da ajuda da população na conservação desses bens. A guarda, além deste trabalho, ela também trabalha na questão específica da segurança pública através da prevenção, do patrulhamento nos locais de risco, mas eu creio que onde a população pode contribuir mais ativamente seria nos ajudando a conservar o patrimônio público e que isso dê condições para que ela possa usufruir. Neste final de semana estivemos Ipanema, Guarujá, Lamy e principalmente ali Ipanema e Guarujá nós observamos uma orla bonita que foi revitalizada, mas que nós já encontramos muitos problemas porque foram, ocorreram depredações. Bom, secretário, em relação à orla do Guaíba, antes da pandemia, nos últimos dias antes da pandemia, o local foi cenário de brigas, muita gente ficou com medo de ir para a orla. Qual olhar vocês vão ter para este importante local aí da capital? Eu acredito que a orla do Guaíba é uma das referências de pontos turísticos e de lazer da nossa cidade. E com isso nós temos uma atenção específica àquele local com a atuação permanente da guarda e com câmeras que já estão lá instaladas fazendo esse trabalho de vigilância, de prevenção aos crimes, tanto crimes e também quanto a danos ao nosso patrimônio público que possam ocorrer. Então, essa atenção específica a gente já tem porque a gente entende que aquele local é um local onde a população que precisa do lazer e também das pessoas que vêm visitar a nossa cidade vão constantemente naquele local. É um dos principais pontos da nossa cidade. Bom, a gente falou e o senhor disse também sobre a importância da integração com o governo do Estado, com as outras forças de segurança, vocês já conversaram com o governo, já tem estreitado essas relações para trabalhar junto a partir deste ano? A gente está numa fase de transição. Hoje é o segundo dia, o dia útil, embora a gente desde que assumiu no dia primeiro, a gente já participou de várias atividades do município, mas efetivamente hoje é o segundo dia útil do governo e estamos trabalhando nesta integração. Acredito muito aos modos do governo do Estado. O vice-governador teve uma liderança muito grande de ampliar essa integração entre as forças de segurança estaduais. Nós também vamos buscar essa integração do município com o Estado e com a União para que nós possamos auxiliar e essa ajuda mútua, a troca de informações, a troca de informações por sistemas que já existem hoje, principalmente em relação àquilo que já ocorre em relação aos veículos furtados e roubados, que o sistema do cercamento eletrônico, ele dá um alerta pelo Telegram, ele já gera um alerta pelo Telegram, para que possamos diminuir o tempo resposta e buscar a responsabilização dos autores dos crimes. Esse sistema é sensacional, usando a tecnologia para ajudar a população. Secretário, muito obrigado pela sua participação aqui no Conexão RS. Seja sempre muito bem-vindo, viu? Muito obrigado, Raí. Muito obrigado aos nossos telespectadores. A gente está sempre à disposição da população, principalmente dos órgãos de comunicação, que nos ajudam a divulgar o nosso trabalho e, principalmente, a gente pede o apoio da população para que nos ajude a motivar os nossos guardas municipais e servidores públicos, porque eles desempenham um excelente trabalho durante as suas rotinas e se expõem, durante essa atividade, às várias situações e isso deve ser reconhecido pela população em geral. Muito obrigado. Uma boa tarde a todos. Boa tarde e um abraço.